A ação de criminosos, olha só, a violência, você tá aí acompanhando aqui o J.A.E. 23, três homens encapuzados entre eles, um deles com revólver, arrombaram o mercado no bairro Jardim Boa Vista, na cidade de Orlândia. Câmeras de segurança flagram a ação, inclusive o bandido agredindo ali, ameaçando agredir a funcionária e com ameaças de matá-la, eles pegam ali todo o dinheiro, apontando a arma para os clientes que também estavam no local. Eles levaram o dinheiro do caixa e em poucos minutos fugiram. Essas imagens que você tá vendo aqui na tela do J.A.E. 23 já estão com a polícia. E como eu sempre digo, as denúncias são sempre muito importantes. Denúncias são sempre muito importantes para auxiliar tanto a polícia militar na captura de criminosos como também na investigação por parte da polícia civil. Mas é uma cena triste que a gente acaba acompanhando, porque as pessoas estão ali trabalhando, né? Um trabalho que não é fácil. Não existe trabalho fácil, né? Claro, você tem ali que se dedicar, tem que trabalhar, e de repente vem aí um sem-vergonha como esse, coloca um revólver na sua cara. E aí, meu amigo, você tem que voltar para a sua casa com aquela sensação de medo, de temor e depois seguir a vida, enquanto eles estão aí nas ruas. E muitas vezes acabam agindo mais de uma vez, mais de uma vez, cometendo atos como esse. Então, tomara que a polícia trabalhe, trabalhe rápido e consiga prender esses criminosos.